Amém, segundo livro da Bíblia Sagrada, capítulo 12, versículo de número 26. Livro do Êxodo, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, também agradecer a Deus pela vida do pastor Renato Cléres, amigo de longas datas e por confiar ao nosso ministério, essa tribuna hoje para fazermos uso da palavra do Senhor. Deus abençoe o pastor Renato, sua digníssima esposa, seu filho, sua família. Deus abençoe, meu irmão, está aqui o Fernando, o Águia Produções está aí, uma bênção, tem sido um canal de bênção para a minha vida, Deus te abençoe, Fernando. O pregador Kaique, se Deus quiser, em breve ele vai estar aqui, deu uma saudação, né? A gente ensina o que é saudação, uma breve palavra de três a cinco minutos. E não pode passar de cinco porque a saudação é como se fosse um beijo só na flor. Se comer a flor toda, não volta. E como ele deu só um selinho aqui na flor, próxima vez que você vir aqui, ele vai te dar uma hora para você pregar aqui. Porque ele foi esperto, deu só um beijo na flor. Deus abençoe a dupla, Aleph e Estefan, né? Deus abençoe e toda a família profética. Vocês são bênção na minha vida. Gente, o Tiago vai pregar comigo aqui, o pastor Tiago prega no teclado aí comigo. Aquilo é bênção. Se quiser aumentar um pouquinho o teclado, então vamos e ainda o pastor Tiago é honra. Versículo de número 26 de Êxodo 12. Tem duas traduções, a gente vai falar sobre as duas. Quando os vossos filhos vos perguntarem que culto é este? ou que cerimônia é esta? Quando os vossos filhos vos perguntarem que cerimônia é esta? ou que culto é este? Com a Bíblia ainda aberta, você vai se assentar. Pode se assentar. Olha para pelo menos duas pessoas, hein? Fala para ele ou para ela assim. Que culto é este? Eu vim aqui neste culto para falar de um culto. O culto que vai ser falado aqui é um culto que acontece à noite e dentro do Egito. O culto aqui é a Páscoa. Chegaria um dia em Israel em que os filhos dos hebreus perguntariam aos seus pais Pai Pai que culto é este? Que cerimônia é esta? Porque o culto que eu vou falar dele depois que ele foi realizado Deus pediu que esse culto não acabasse que todo hebreu que todo hebreu todo israelita continuasse com essa cerimônia porque ia passar de geração para geração e passando de geração para geração sempre os filhos perguntariam para os pais que culto que culto é este? Porque os pais iam prestar um culto e o culto que os pais prestariam é o culto de Êxodo capítulo de número 12 a partir do versículo 1 esse culto aqui chamado de Páscoa a palavra Páscoa quer nos dar pelo menos duas informações a número 1 quer falar sobre passagem porque Deus o Deus que você glorifica um dia ele passou lá no Egito Páscoa passagem passar o segundo significado para Páscoa é um memorial de que Deus tirou o seu povo do Egito muitas pessoas precisam aprender o que vai ser falado aqui hoje é por isso que eu tomei essa liberdade pedi o rapaz para filmar pedi o pastor a permissão porque você vai ver rever outras pessoas verão e passarão a entender o que é para Deus um culto porque mais do que vinha um culto você precisa prestar um culto e se eu não entender o que é culto eu posso estar no culto sem prestar um só que Deus ele nos deixou um modelo de culto e esse culto que ele deixou de modelo é chamado de Páscoa passagem ou tirada porque Deus tirara teu povo do Egito porque o povo de Deus estava lá no Egito se Páscoa é passagem ou retirada é saída o livro Êxodo significa saída se é saída você considera que teve uma entrada a entrada do povo foi por intermédio de um homem e o homem que a sua ida ao Egito vai ocasionar a entrada do povo hebreu esse homem se chama José José o que fora vendido pelos seus irmãos o que fora traído lançado na cisterna ele passou por uma aprovação de 13 anos até começar a governar o Egito depois de se tornar governador do Egito a Bíblia vai dizer que ele vai governar ele vai liderar ele vai ter família no Egito e ele vai trazer seu pai e seus irmãos para o Egito e depois que ele traz a sua família para o Egito o tempo passa e é da família de José cujo seu pai é o Israel que é o Jacó da sua família se multiplicará pessoas o povo hebreu está instalado dentro do Egito por intermédio de uma semente profética chamada José só que a Bíblia Sagrada vai dizer que José vai morrer muitos anos passarão e um novo faraó vai se levantar o novo faraó que se levanta ele não conhecia a história do José do governador daquele a qual o senhor honrou depois de 13 anos de provação de experiências de dificuldades de adversidades a Bíblia vai dizer que o novo faraó por não conhecer a história do governador por nome José ele então passa a oprimir a geração de José ele passa a oprimir o povo hebreu e quando ele passa a oprimir Deus resolve usar aquela opressão para uma forma favorável Deus permite até esse novo faraó oprimir porém o que Deus começa a fazer quanto mais ele oprimir o meu povo desrespeitando a história antiga de José quanto mais ele oprimir mais eu vou fazer o meu povo crescer então que ele pode usar para chatear para magoar para abater eu vou usar arma inimiga para forjar o caráter do meu povo e fazer eles crescer onde o inimigo quer eles abater vocês estão aí gente? o que o cristão precisa compreender está lá na carta Paulina Romanos capítulo 5 versículo 3 que a tribulação se ela vier porque ela pode acontecer de vir mas se ela vier ela vai vir não vai para matar ela vai vir para produzir experiência paciência e esperança o inimigo que estava atacando para abater Deus usou uma estratégia para forjar seu povo e crescer em meio ao sofrimento nós ainda estamos no meio de uma pandemia e Deus está falando com você aqui dentro dessa palavra ainda no meio dessa pandemia o que era para te derrubar pode te fortalecer te forjar te levantar te capacitar porque eu já estou escutando testemunho de pessoas que hoje parece que era para estar fraca mas que hoje estão muito mais forte do que no ano anterior a essa mesma pandemia Deus está usando a pandemia Deus está usando a dificuldade Deus está usando a escassez Deus está usando os dedos apontados Deus está usando os críticos Deus está usando a pressão da mídia sobre o povo dele e está dizendo essa pressão ela sempre existiu começou lá no Egito se estendeu lá no Saulo mas ela nunca acabou com a minha igreja pelo contrário quanto mais persegue esse povo mais esse povo cresce então o faraó vai estar oprimindo o povo e o povo começa a crescer e a gente sabe que no meio dessa história toda de 430 anos aproximados de sofrimento mas com crescimento vai nascer um menino também no livro do Êxodo no capítulo de número 2 o menino que nasce ele nasce no meio de uma dificuldade mas ele nasce vou falar isso aqui de novo o menino que nasce ele nasce no meio da dificuldade tem dificuldade mas tem nascimento vocês estão aí gente? porque a dificuldade que você possa dizer assim pastor eu estou passando por uma luta e por uma dificuldade Deus está dizendo você vai gerar no meio dessa luta você vai gerar no meio dessa dificuldade porque no meio da dificuldade a mãe desse menino vai gerar e tinha ameaça gente tinha ameaça de morte que se gerasse menino o menino era assassinado e mesmo com ameaça de morte e mesmo Deus sabendo que se gera menino o menino morre ele permite a mulher gerar o menino diz a bíblia tem gente que conhece de bíblia que já está vendo até um menino nascendo já sabe até o nome dele diz a bíblia que o menino nascerá a mãe vai esconder ele enquanto pode mas depois ela não consegue mais esconder temendo a morte do menino ela prepara um cesto nem nome ela dá para o menino ela betuma o cesto betumar calafetar colocar betume do lado de dentro do lado de fora uma espécie de pinche selando possibilidades de águas entrar no cesto ou que estar no cesto ter contato com a água então ela prepara o cesto põe o menino coloca no rio chamado nilo e fica de longe para ver o que poderia acontecer e o que poderia acontecer é que a filha de alguém que está querendo matar menino vai resgatar o menino e o que que vai acontecer pastor Renato Clérez é que lá de dentro do palácio que saiu um edital mata os meninos Deus vai colocar um dele lá dentro porque eu estou tentando pregar aqui sobre o Egito e mesmo lá no Egito Deus está mostrando para faraó Deus está mostrando para os hebreus que pode ser no Egito mas quem manda é ele o Egito hoje tipifica o mundo atual tipifica o mundo nós estamos aqui mas não somos aqui tem vereador tem governador tem prefeito tem senador tem presidente tem briga por cadeiras mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor ele está dizendo tem dono diz a Bíblia que ela vai resgatar o menino e vai levar para dentro do palácio e ela vai dar um nome para o menino não é a mãe de Moisés que dá o nome é essa mulher a filha de faraó vai dizer tirou ele da água ele vai se chamar Moisés porque o nome Moisés significa tirado das águas aqui Deus vai falar com você sobre o propósito tem quantos anos de profética? quantos? onze anos se nesse décimo primeiro ano de profética com essa palavra de hoje você não entender teu propósito aqui foram onze anos aéreo aqui dentro se você não entender porque você está na profética uns foram embora uns viajaram uns morreram você ficou e por que você? vai entender agora aí Deus pega o menino e a mulher fala tirado das águas Moisés entendedores entenderão vamos lá vem devagar o menino tirado das águas é o que vai ser o homem de frente às águas não é coincidência é propósito o menino que não morre no Nilo ele cresce se fortalece e Deus prepara ele para enfrentar a água já viu a frase o que não te mata te fortalece porque se você sobreviveu quando era rio não vai ser um mar que vai te chatear como eu conheço a história dessa igreja que eu posso falar se você sobreviveu quando era lá embaixo só o Nilo agora que você amadureceu que você cresceu agora você vai entender tudo vai entender por que você porque Deus tirou alguém das águas para abrir as águas vocês ouviram o seu pastor dizendo pastor Roberto igrejão de Jardim Teresópolis por que? porque Deus me tirou do crime no Jardim Teresópolis e hoje eu sou um pastor de igreja no Jardim Teresópolis o rapaz que Deus resgatou do crime da biqueira da boca do tráfico do 157 do latrocínio do astral da mão armada sabe o que Deus te trouxe aqui para dizer eu te tirei da boca para te usar na boca você não está aqui nesse lugar eu te tirei da boca para depois te levar para pregar na boca ele te tirou do crime para pregar para quem é do crime ele te tirou de ir até o chão para voltar lá e pregar para as meninas novinhas que ainda estão até o chão ele não te trouxe aqui sem propósito se ele te salvou é porque através da tua vida ele tem muita gente para salvar ainda então você não está aqui passando o tempo nem perdendo o tempo nem desperdiçando o tempo você está aqui porque Deus tem um propósito agora talvez durante esses 11 anos ou para você que está assistindo aí você está adiando isso mas o céu está dizendo ei tem um propósito e perceba como que Deus trabalha por 40 anos Deus deixou o Egito investir em Moisés 40 anos a história de Moisés é dividida em 3 partes ele com 40 anos ele com 80 anos e ele com 120 anos o lindo está aqui o Egito investiu 40 anos Deus investiu 80 anos porque para você chegar aqui Deus permitiu Satanás te usar Deus permitiu o mundo investir em você investiram em você deram biqueira para você deram carro para você deram arma para você deram contatos para você deram muitas coisas para você só que Deus aonde 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 abundou o pecado superabundou a graça ele vai investir muito mais rapaz ele vai investir muito mais rapaz Deus te trouxe aqui para dizer eu não sei quanto que Satanás te pagou eu estou dobrando o investimento eu estou dobrando o investimento se você era usado na mão de Satanás para matar se preparar você por ele vai ser capaz de dar a vida se para o diabo se o diabo te usava para fazer corre para Cristo você vai carregar uma galera no teu carro trazendo para o culto ele te trouxe aqui para dizer eu vou dobrar o investimento ele ai 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 ele vai dobrar o investimento ele vai te usar muito mais muito mais quando Moisés está com 80 anos é que ele vai ter o encontro com Deus dessa igreja se atrapalha no decorrer da sua caminhada mas se acerta mas diz a Bíblia que Deus vai usar esse homem vai ensinar ele muitas coisas e dentre os seus ensinamentos eu vou destacar o que nós vamos desenhar aqui no final da mensagem eu vou destacar o culto que Deus pediu para Moisés fazer juntamente com o seu povo hebreu quem quiser acompanhar a partir do versículo 1 de Jesus 12 primeiro Deus vai falar com Moisés depois Deus vai pedir para Moisés falar para Arão depois Deus vai pedir para Arão falar para a congregação o lindo está aqui falou com Moisés falou com Arão e o Arão falou com a congregação a gente sabe que quando Deus chama Moisés ele coloca seus poréns e acha incapaz então Deus coloca ao seu lado o seu irmão Arão como que Deus fazia quando queria falar com o povo falava com Moisés Moisés falava com Arão e Arão comunicava com as pessoas então é Arão que vai pedir as pessoas como que Deus queria um culto na noite do êxodo na noite que Deus pediu a Páscoa isso aqui é muito importante que eu vou falar isso aqui vai a nível já que está gravando é um todo perceba a forma que Deus é fala com Moisés fala com Arão fala com a congregação olha como que Deus faz o pastor Renato Clare Salmo 133 olha quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união a união é como o olho sobre a cabeça de Arão presta atenção sobre a cabeça de Arão que desce a sua barba desce a sua roupa chega a sua orla perceba sempre ele vai ter uma referência um auxiliar e depois a congregação primeiro e se você tem que respeitar se você congrega aqui ou em qualquer igreja que você for primeiro Deus fala com o seu pastor depois os auxiliares do pastor depois toda a igreja fica sabendo não fica sabendo por intermédio de alguém que não é daqui porque ficar sabendo por intermédio de alguém que não está dentro da congregação aí já é fofoca e eu não estou falando de fofoca eu estou falando de informação do céu primeiro Deus fala com o pastor antes da igreja depois ele fala com seus auxiliares depois estende a toda a congregação e o lindo é aqui que todos ouvem a voz de Deus precisamos esperar chegar a nossa vez Deus está usando ele vai usar os do diaconato está usando alguém do diaconato pode ter certeza o próximo é você então Deus vai falar para o Moisés e o Moisés para o Arão a congregação e o que Deus vai falar em Êxodo capítulo 12 para a gente começar e encerrar Deus vai falar assim olha pede o meu povo a numerologia aproximada de pessoas que eu vou citar aqui dá aproximadamente 2 milhões de Hebreus fala para eles nesse Egito que eu quero um culto à noite e fala para eles que já que o culto vai ser para mim fala para eles que o jeito que eu quero o culto que não é para eles fazer como eles querem mas é como eu quero vai Moisés conversar com Deus como que o senhor quer um culto fala para o teu irmão que para começar o culto é para cada casa arrumar um cordeiro Caíque já está aí cada casa tem que arrumar um cordeiro mas Moisés fala para Arão que como é muita gente se uma casa não tiver o cordeiro é muita gente só homens são 600 mil fala assim Moisés se não conseguir todas as casas um cordeiro a casa que tiver vai compartilhar com a que não tem vocês estão aí eu estou ensinando como que é culto porque a ideia do culto que Deus está pedindo para nós fazermos aqui é que quem tem compartilha porque não dá para falar que eu estou prestando um culto com a síndrome do individualista quando na verdade ele trabalha partilhando compartilhando é um corpo é vários membros e eu não posso pensar só em mim então ele está dizendo se é um culto arrume o cordeiro isso aqui é lindo fala para alguém que está perto de você assim deixa eu cumprimentar essa cultura fala para alguém que está perto de você assim ó não existe culto sem cordeiro fala assim ó pode ser qualquer coisa se não tiver cordeiro fala é qualquer coisa menos culto vai ser show gospel balada gospel alguma coisa gospel mas culto porque culto que não aponta para Cristo é show pastor pastor tem que comprovar isso tem da bíblia mas tem vamos para o gêneros 22 é o capítulo a voz é de um menino pai eu estou vendo aqui o cordeiro eu estou vendo o fogo eu estou vendo lenha eu estou vendo muita coisa pai está faltando uma coisa aqui pai porque se é um culto cadê onde está o cordeiro pai porque Abraão falou com o teu filho filho nós vamos para o culto mas o filho está preocupado porque eu também estou ficando preocupado igual Isaac cadê o cordeiro pai porque não existe culto sem cordeiro então papai vai dizer para o filho filho Deus proverá para si o cordeiro oh glória e o lindo está aqui gente nós estamos falando de êxodo 12 e como que êxodo 12 aponta para Cristo agora porque ele está pedindo que no culto tenha cordeiro então os anos se passaram século 21 e ele continua dizendo o culto tem que ter cordeiro tem que apontar para o meu filho a tua pregação tem que apontar para ele o teu louvor tem que apontar para ele por que pastor? porque dele por ele para ele são todas as coisas se não apontar para ele eu estou falando de mim mesmo se não apontar para ele eu estou te mexendo com a sua emoção e não estamos aqui para mexer com a emoção estamos para culto a ele e se é culto tem que ter cordeiro o cordeiro aqui dessa casa aponta para Cristo aponta para quem? prova pastor lá vai eu João Matisse está pregando raça de vírgula quem vos ensinou a fugir da ira? arrependemos e sejam batizados e quando ele está chamando o povo de raça de vírgula vem um candidato para descer as águas batismais quando ele olha para o candidato ele fala assim eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se ele chama Jesus de cordeiro é porque o cordeiro aponta para Cristo ele é o cordeiro e se ele é o cordeiro então me ensina pastor porque se uma casa tem e a outra não tem como que o cordeiro então pode ser repartido? como que Cristo é repartido? aí a gente vai lá para a mesa da ceia olha ela lá porque um dia tinha uma mesa e ele pegou o pão e ele falou assim esse pão é o meu corpo que é partido auxiliar por vós pastor me explica isso quando estou entendendo vai entender vai entender pastor com todo o respeito com todo o respeito eu pastor Roberto Ferreira com todo o respeito está filmando está? todo o respeito eu sou Roberto Ferreira fico com o pé atrás desacreditando de alguém que diga sou de Cristo e que não consiga compartilhá-lo porque quem tem compartilha para quem não tem veja como que a Bíblia é Jesus acha Felipe Felipe acha bom Senhor é tão bom estar com o Senhor que eu tenho que te compartilhar com o meu amigo peraí que eu vou buscar ele chama Natanael peraí o Natanael eu acei ele ele está aí porque é assim quando a gente encontra com ele é tão lindo o encontro que a gente quer partilhar para alguém que não tem então se você já é evangélico se você já aceitou Jesus eu não acredito na tua conversão com a mentalidade individualista mas eu acredito que você teve um encontro e esse encontro te marcou tanto te incendiou tanto que você quer partilhar e nós estamos numa geração do compartilhar o vídeo meu irmão porque que a gente compartilha a palhaçada do Tik Tok porque a gente acha engraçado fez eu rir meu amigo também vai rir meu amigo também precisa assistir esse vídeo a gente compartilha vou fazer propaganda vamos embora a gente compartilha Kauê a gente participa compartilha Tik Tok a gente compartilha palhaçada no Instagram a gente até escreve na foto de alguém você não colocou pra compartilhar coloca pra compartilhar aí a pessoa coloca pra compartilhar no Facebook a gente compartilha palhaçada a gente compartilha futilidade a gente compartilha coisas boas e coisas ruins no WhatsApp a gente compartilha fotos alguém morreu tira foto compartilha faz linha de transmissão pergunta de Deus pra essa geração que dia que você fez uma linha de transmissão falando pros seus amigos Jesus te ama e tem uma grande obra na tua vida ei tá na hora de compartilhar sim vários senhores mas não é compartilhar tapaué não é compartilhar Mary Kay não é compartilhar futilidade isso aí já é do cotidiano ele tá dizendo ei para de atrasar a minha vinda porque o noivo já tá pronto quem tá atrasado é a noiva compartilha meu nome vai compartilha meu nome na escola compartilha meu nome na faculdade compartilha na tua empresa compartilha no Uber compartilha na praça ele tá dizendo compartilha o cordeiro quando vocês estão na praça do novo Amazonas vocês estão compartilhando vou fazer uma pergunta aqui responde pra si mesmo ele em você não é bom a ponto de você dizer ai não pode ficar só em mim o que eu tô sentindo a minha amiga tem que sentir ai meu vizinho tem que sentir deixa eu deixa eu deixa eu deixa eu te fazer aqui uma retrospectiva rápida quando lançava quando chegou aqui em Minas Gerais a sal da cocaína escama de peixe eu tenho que apresentar pro meu camarada meu dente travou ai eu tocando piano quando lançou a cerveja nova rapaz hum nossa vou comprar uma caixa e vou chamar a galera quando lança um tênis novo nossa a gente quer compartilhar ai ele tá dizendo assim filho como que a moda vai assim e você retém o que é mais importante de se compartilhar você retém só pra si ele tá dizendo assim compartilha até pro arrebatamento da igreja ou para o fim do mundo ou para o fim do mundo ele determinou assim ó só vai acabar isso aqui quando todo mundo ouvir o evangelho do reino e pra todo mundo ouvir o que a gente tem que fazer Jesus não está atrasado ele é como um noivo no Brasil já está na porta esperando quem tá atrasado ainda é a noiva e o noivo e o noivo tá esperando compartilha vamos lá porque é muita coisa vou fechar a bíblia primeira coisa eu quero um cordeiro e pode compartilhá-lo olha aqui que lindo aí ele vai dizer assim ó na hora de matar esse cordeiro eu quero que vocês matem o sangue vai passar nos umbrais da porta tá aí escrito aqui em Êxodo capítulo 12 se quiser pra conferir e ele falou assim ó e quando vocês forem comer esse cordeiro não é pra comer cru e nem é pra comer preparado em água avisa meu povo que eu quero cordeiro assado deve ser por isso que crente gosta de churrasco tem que ser assado aí que é lindo porque o cordeiro assado o que ele tá querendo dizer que casa que tem cordeiro tem fogo tem aí porque se a gente vai fazer um culto pra ele no culto que tem o cordeiro tem que ter fogo é por isso que é louvado deixa queimar deixa queimar é por isso que o fogo arque continuamente sobre o altar e não se apagará porque aqui quando é pra ele tem que ter fogo aí João Batista vai dizer assim pastor Renato eu batizo com água pra arrependimento de pecado mas aquele que vem após mim ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo porque aonde tem cordeiro tem fogo fogo aponta pra presença de Deus e aí eu fico pensando o cordeiro eu compartilho mas fogo não tem como é a nossa busca nosso devocional porque ele pediu cordeiro e fogo aí ele fala e na hora que vocês forem comer esse cordeiro assado eu preciso de mais algumas coisas os pés calçados pés calçados quer dizer ou preparação ou liberdade porque descalço sofrimento calçado honra descalço escravo calçado livre ele está dizendo assim ó fala pra eles que eles estão aí dentro aí dentro do Egito ainda mas é pra eles participarem da Páscoa já sentindo a liberdade porque onde há o Espírito aí é liberdade pés calçados e pedem pra cada um singir estar de cinto e cinto naquele contexto é prontidão é estar preparado para o que vai fazer vamos ouvir hoje quem vai contar um testemunho é você ai pastor eu não estou preparado reveja seus conceitos de cristianismo reveja seus conceitos de culto ei quando você vier prestar um culto pra ele que é o racional já chega preparado preparado pra ficar em festa e foram descalados pro diaconato preparado pra carregar uma água preparado pra qualquer coisa se o bateria eu empriu uma bateria pro teclado preparado pra pregar se o pregador não vir quando o teu pastor tinha falado é você hoje ah não estou sendo pego de surpresa eu já estava esperando essa oportunidade porque quem tem cordeiro quem tem fogo tem liberdade já anda preparado ai Deus fala assim vou mostrar abre aí pra gente encerrar êxodo capítulo 12 versículo 11 lombos singidos sapato nos pés e é pra ter um cajado na mão me ajuda a pregar pelo amor de Deus fala com alguém que está perto de você assim ele pediu cajado na mão olha pra mim esse cajado vai ser usado no culto só que esse culto que vai ser usado o cajado presta atenção aqui é um culto no lar e o cajado como diz os crentes e pentecostais linguagem cristã Deus vai descer o cajado esse culto esse culto que Deus vai descer o cajado vai descer o cajado aonde dentro da minha casa aí Deus fala eu quero um culto mas eu quero com o cajado onde esse cajado vai ter que estar na sua casa porque nós não estamos mais em tempos de preocupar em usar cajado pra casa do vizinho porque tem gente que quer corrigir o fim do outro aí Deus está dizendo eu quero um cajado lá dentro da tua casa o que representa cajado na casa cajado na casa é um símbolo de autoridade ele está dizendo dentro da tua casa tem que ter autoridade eu vou arrumar o problema com um tanto de filha ao mesmo tempo mas lá vai eu se você mora na casa do seu pai da sua mãe ainda autoridade sobre a tua vida na sua casa é seu pai a sua mãe aqui a sua autoridade por paternidade são seus pastores mas na sua casa são seus pais e você que é pai que está aqui você que é mãe que está aqui eu vou arrumar problema com você aqui hoje não tem problema não você é um frouxo você é uma frouxa porque pastor que você está me chamando de frouxo porque você ameaça seu filho ameaça sua filha usando a figura do seu pastor eu vou chamar o pastor eu vou ligar o pastor eu vou avisar o pastor porque tem coisas lá na sua casa que não é questão de um pastor ir lá é questão de você sentar com o teu filho e ensinar o que é certo e o que é errado naquela casa seu filho está alterando a voz para você seu filho está gritando com você você está gritando com sua mãe com seu pai sabe qual que é a dica que eu dou para o pai e para a mãe tira da tomada aquele botão onde está escrito onde está o wi-fi tira assim ó só puxa essa geração hoje vai dizer nada mãe está tirando cortou minha onda aí você vai falar assim primeiro que crente não tem onda o Deus que eu sirvo ele pega a onda e faz ela ficar água tranquila então abaixa a sua bola aí a mãe ou o pai não vou ensinar porque senão eu vou perder aí com medo de perdê-lo lá fora perde ele do lado de dentro autoridade lá na tua casa a conta de luz e de água está no seu nome foi você que comprou aquela casa hoje você já sabe que é o banheiro ao sanitário sozinho pergunta seu pai ou sua mãe quem te trocou quando você era criança pergunta pergunta sobre pergunta sobre os ônibus cinco horas da manhã lotado para você falar que nada pergunta seu pai e sua mãe sobre engarrafamento na Petrobras pergunta sobre os livramentos correndo risco para colocar fralda e leite em você que hoje às vezes é um ingrato alterando voz para pai e para mãe chamando alguém lá fora de amigo de chegado de amigo mais chegado que irmão seu melhor amigo é seu pai e sua mãe se você for preso o seu chegado não vai mandar nada nada que é nada nenhuma bolacha para você lá na Seresp ou em Bicas sabe quem vai na visita passar vergonha na frente do agente teu pai e tua mãe e diz a Bíblia senhor honra teu pai honra tua mãe para que se prolongue seus dias sobre a terra e não está escrito assim honra teu pai tua mãe crente não está escrito honra teu pai tua mãe não é porque não é crente é porque teu pai tua mãe tem que honrar chama teu pai de véi cada vez você chama seu pai de véi é o coveiro preparando para abrir sua cova que nada é véi sua mãe não é a véi seu pai não é véi véi tá aí esse posicionamento seu véi é papai mamãe minha linda minha rainha meu pai já faleceu eu tenho minha mãe até 80 anos ali é mamãe minha rainha minha rainha congrega lá hoje congrega lá hoje nosso ministério eu falei vou fazer uma surpresa para minha mãezinha e não vou falar para ela que eu vou abrir um ministério com o Jardim de Resolves aí eu fui falar para algumas pessoas aí rapaz ela ficou sabendo cheguei em casa e ela falou você acha que não estou sabendo não? para eu o que o senhor está sabendo? ela você vai abrir uma igreja aqui perto né ei mãe já te contaram? ela falou só que agora eu tenho que te contar uma coisa eu fiz um voto a Deus que quando você abrisse um ministério que eu ia congregar com você hoje eu tenho a honra e se eu faço toda a minha mãe que poder dizer para Satanás ouvir a senhora eu e a minha casa serviremos ao senhor honra teu pai pelo amor de Deus honra tua mãe ei por mais que você ache que sua mãe é chata que seu pai está pesando a sua eu não tenho pai eu queria ter meu pai aqui pesando a minha então alguém que não tem mãe ele queria ter essa senhora aí você tanto despreza e grita com ela que fica se mostrando forte mas só Deus sabe como que ela está por dentro devido a tantas decepções eu vou te falar uma coisa talvez você nunca bateu na tua mãe com agressão de socotapa mas a sua voz gritando com ela corta machuca sangra ainda bem que você está filmando eu estou fazendo um apelo honra teu pai honra tua mãe pelo amor de Deus quer cancelar a sua ida lá para o cachoeirinho quer ter longevidade para que prolongue seus dias sobre a terra honra teu pai honra tua mãe finalizo dez calçados cinto cajado na mão autoridade desde casa e é para ter um pão as um pão as gente isso aqui é lindo porque o pão que ele pediu é um pão sem fermento e o pão sem fermento ele não fica bonito ele não tem formosura ele não tem beleza ele ainda pediu para comer esse pão com ervas amargas é um pão deformado e esse pão deformado aparentemente feio esse pão aponta para Cristo porque ele é o pão vivo que desceu do céu pastor você está dizendo que Jesus não é bonito sabe aquele Jesus que a gente fica assistindo na televisão não é daquele jeito o Jesus da Bíblia é o de Isaías capítulo 53 não tinha parecer não tinha formosura para que o desejássemos mas pelas tuas pisaduras nós fomos sarados o castigo que nos traz a paz estava sobre ele vou encerrar vou encerrar eu fico falando que eu vou encerrar e não consigo mas agora acho que agora vai Deus fala assim pão ázimo com ervas amargas o que é isso? quando teu filho te perguntar o que é isso você vai responder é a Páscoa me ajuda aqui Kaique vem cá Kaique obrigado vem comigo Kaique tá bonito demais meu Deus do céu que é isso meu pai é isso que é isso meu pai que é isso papai que é isso papai isso meu filho é a Páscoa que é isso papai é a Páscoa cadê o chocolate é a marga cadê o coelho tem também não só tem o cordeiro é a Páscoa é a Páscoa filho a Páscoa não é doce meu filho talvez eu te estraguei eu te dei láctea ferreiro rochê filho eu até continuo te dando mas agora eu vou te ensinar a Páscoa não é doce ela é a marga eu posso te dar filho chocolate mas ela chocolate não é a Páscoa a Páscoa ela é a marga filho não tem coelho tá bom tem cordeiro presta atenção aqui meu filho fica olhando pra essa mesa olha é cordeiro e é amargo olha lá pro povo do papai porque quando alguém estiver comendo pão meu filho ele vai sentir como amargo era a sua vida antes de mim tem gente meu filho que a vida ficou tão doce que já esqueceu de mim e eu pedi o pão amargo pra pessoa lembrar de onde eu tirei ela porque tem muita gente que já esqueceu de onde eu tirei tem que ser amargo meu filho aí o pai começa a ensinar pro filho é amargo a bíblia não é fácil não vai ser fácil todas as vezes que você vê o papai participando da santa ceia meu filho eu vou te ensinar o que é a ceia papai o que é que criança não pode participar que cunha que cunha que cunha eles santa ceia o que é isso meu pai aí o pai vai ensinar porque que na hora da ceia as crianças não podem porque que só os adultos é o pai que tem que ensinar meu filho continua sendo páscoa foi na páscoa que jesus cristo ele foi preso ele foi preso e morreu meu filho só que ele morreu e ressuscitou o terceiro dia e ele nos ensinou a fazer um culto igual lá do êxodo que é o da santa ceia aí paulo falou assim quando vocês forem fazer isso porque jesus na noite que foi traído ele tomou o cálice e ele pegou o pão ele disse o pão é o meu corpo o cálice é meu sangue meu filho a páscoa lá do êxodo é pra lembrar passou e retirou agora é cristo o cordeiro pascual ele passou há dois mil e vinte e um anos atrás e se lá atrás a passagem foi pra retirar do egito ele passou pra nos tirar desse mundo tenebroso meu filho já já porque moisés atravessou o mar vermelho olha o que a gente vai atravessar lá meu filho fica de pé profética porque você também vai atravessar fica de pé fica de pé fica de pé eu quero pedir o pastor Tiago aqui pra louvar e se der tempo ele vai louvar mas eu queria que você fechasse os olhos se vocês quiserem apagar a luz porque isso aqui é um culto isso aqui é um culto e o pastor Renato pegou a visão e falou eu já mandei preparar a mesa eu já mandei preparar a mesa a mesa já está preparada a mesa já está preparada vamos adorar a Deus vamos adorar a Deus é a presença de Deus adora e profética adora e profética adora e profética adora e profética agora vou adora e profética e ela me decepção e eu vou adora eu doido creado eu abro a minha casa pode morar e pode morar e pode morar aqui Continua assim, continue assim Continue assim Feche os seus olhos nesse lugar Ele é rei pra sempre 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 E quando olha que seu irmão está adorando Você continue assim, olha que presença linda Isso é porque teu cudo tem fogo Isso é porque teu cudo tem fogo Isso é porque teu cudo tem cordeiro Isso é porque teu cudo tem pão ásimo Isso é porque você não esquece de onde ele te tirou Isso é porque teu cudo tem pão Tem palavra, tem cajado Tem pão de não tem Medita no que vai ser louvado Medita E vai te ouve, minha cara Continua e todo E agora Se tu não vai ser louvado E agora O mundo ainda não acabou Ele tem Santa, sei o melhor Santo Santo Deus Ele é rei pra sempre. Ele é rei pra sempre. Escuta aí só. Eu quero exaltar, eu quero render glória a quem merece glória. Quero abrir teu coração, por completo me entregar e me desvir do meu orgulho e a Ele eu louvar e dizer que Ele é santo. Santo é o Senhor, rei dos reis, a Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, rei dos reis. Ele é rei pra sempre. E esse rei, Ele tem o reino e o cheiro está cegado. Ele está cegado de outro trono. E sua glória invadir o lugar. Em sobra a tua coxa e está escrito reino, tem. O universo está debaixo de sua lei. Ele é santo e não aceita o pecado. É a verdade e não aceita a mentira. Os seus exércitos de anjos o adoram. Os seus acanjos cantam santo e gritam glória. Contra a força, a majestade, o poder. Ele é o único e ninguém pode o vencer. Ele é mais rápido que a lujo relabando. Diante dEle eu me costuro a te entender. Ele é santo. Santo é o Senhor, rei dos reis. A Ele é o canto e rei dos glórias. Glória. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Senhor, Senhor, Deus. Ele é a estrela mais brilhante que a do universo. É fogo que apareceu lá no deserto. Que falou com dois, três e um em corajão. Eu sou contigo, ó pra ombro. Eu sou o que sou. Ele é o magistral, o dono da história. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. Recebe a minha presença. Se dá seu poder, se dá seu asci. Ele é o rei dos reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo. Ele é que eu. O dono da minha vida eu vou exaltar. Eu vou adorar. E dizer que Ele é santo, santo. É o Senhor, rei dos reis. A Ele é o campeonato. Glória, glória ao Senhor, rei dos reis. Seja incronizado nas alturas. Seja um todo homem adorado em todo o universo. Seja a tua voz como o estelar de um global. Entre todos os povos, temão-te onde de ti. Seja espalhado como o era em todo mundo a tua palavra. Porque eles sabem que tu és a própria verdade. Pois tu és o começo. Tu és o meio. Tu és, tu és, tu és, tu és. Oh, meu Deus. Ele é o... Vai ser uma mania de caldo. O universo da pandemia pareceu a dores. Se falou com oitê se o encorajou. Eu vou continuar pra outro. Eu sou o que sou. Ele é o magistral, o dono da história. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. Sinta o seu poder. Sinta o seu agir. Ele é o rei dos reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo. Ele é fiel. Toda a minha vida eu vou exaltar. Eu vou adorar. E dizer que Ele é santo. Sinto é o Senhor. A Ele é o canto e reto. Glória, glória, glória. Toda a honra e toda a glória. Glória, glória, glória. É o Senhor. Ele é o rei dos reis. Ele é o rei pra sempre. Aplauda e glorifique a esse rei. Rei dos reis. E Senhor dos senhores. Já vou entregar o microfone aqui em direito. Mas olha pra cá. Pode se acertar. Vou entregar o microfone. Mais um do solo pra lá. Que culto é este? É a Páscoa. Ele passou. E muito em breve. Aquele que passou. Vai nos resgatar. Desse novo Egito. É o Cordeiro, gente. Cordeiro de Deus. Se você estiver sentado nessa cadeira aí agora. E não é evangélico. Ou evangélico. Veio ao culto. Entendeu o que é um culto. Prestou um culto. Se você agora deseja entregar sua vida pra esse Jesus. Do culto que você veio prestar ao Deus Todo-Poderoso. Pastor, eu tô aqui. Eu não sou evangélico. Eu não sou cristão. Se você quer entregar sua vida pra Jesus. Eu queria te convidar aqui à frente pra me orar por você. Foi por mim. Foi por você. Se você entender o que é uma Páscoa. Agora é a sua oportunidade. De ter um Cordeiro lá pra tua casa. Se você está aqui e quer fazer isso. Corre aqui à frente. Deixa nós orarmos por você. Pastor, eu já fiz isso aqui. Ou em outra igreja. Eu me afastei. Se você quiser reconciliar. Voltar aos caminhos do Senhor essa noite. Vem aqui à frente. Deixa eu orar por você. Temos alguém? Alguém que se encontra parado. Alguém que se encontra distanciado. Algum filho pródigo quer voltar pra casa hoje. Alguém que queira reconciliar. Voltar para o Deus da Páscoa. Voltar a participar da Santa Ceia. A sentar à mesa com Ele. Se tiver mais pessoas, é agora a hora. Volta hoje, filho. O Pai está te esperando. E Ele não está te esperando com uma correia. Com um cinto. Não. Ele está te esperando com uma sandália. Com uma aliança. E com novas vestes. E Ele já preparou uma festa aqui na profética. Enquanto você vem. Se você quer retornar, corre aqui. Reconcilia hoje. Volta hoje. Refaz aliança. Está em tempo de você voltar. O Pai está te esperando. Entenda o propósito. Entenda o propósito. Pastor. Ora por a nova membra. E eu já quero agradecer essa oportunidade. Você aplaude e glorifica o nome do Senhor. Gostaria que carinhosamente a igreja ficasse de bênção. E estenda as mãos em direção a esta jovem, esta linda mulher. Olha que coisa linda. Pode ficar aqui, Géssica. Já veja a abração. Você que convidou. Ah, meu Deus. Qual é o seu nome? Sim, mãe. Pois é. Espere seus mãos. Coloque a sua mão direita no seu coração. Repete a salvação comigo e fala. Senhor Jesus. Nesta noite. Na data do dia de hoje. Eu te confesso em público como o Senhor salvador da minha vida. Senhor Jesus. Escreva o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus. Eu acredito que no hoje, no amanhã e no sempre. o Senhor vai a cada dia me fortalecer, me conduzir para estar em sua presença. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desta mulher. Oh, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre ela. O Senhor é o Deus que conhece o ontem, o hoje, o amanhã e o sempre. E eu quero te fazer um pedido. Quebra tudo aquilo que precisa ser quebrado. Retira tudo aquilo que precisa ser tirado. Mas acrescenta tudo aquilo que é necessário. Pai, abençoe a vida dela. Que o Senhor venha, Pai, a cada dia, Pai, segurar as tuas mãos. E que nada e ninguém possa frustrar, atrapalhar. Porque agindo Deus, quem impedirá. Você acredita? Levante as mãos. Aplauda o nome do Senhor. Dá um abraço nela, para a glória de Deus. Pastor Roberto Ferreira. Pastor, rapidamente. Eu quero fazer um comentário, assim, com todo respeito. Como as coisas é tão... É tão fantástica. Eu conheço o Roberto Ferreira. Eu conheço o Roberto Ferreira. Quando ele ainda dançava hip hop. Nós congregávamos na quadrangular. Conheço o Roberto Ferreira. Quando ele se tornou pregador. E te confesso que Deus sempre te usou como um pregador. Mas te ouvindo hoje. Eu e a pastora estávamos comentando. Hoje ele prega como um pastor. A oração pastoral desta igreja. É que Deus leva para o seu rebanho. Ovelhas fiéis. Ovelhas simples. Ovelhas que vêm ouvir a voz pastoral. E que a bênção de Deus. Seja perpetuamente. Sobre a sua vida e a sua casa. Sobre a visão celestial. Tamo junto, se é de casa. Amém.